Então, boa tarde. O neorrealismo literário português nasce da necessidade de dar voz, de integrar dialeticamente, no discurso narrativo, os humilhados e ofendidos de vários quadrantes, incidindo nos seus primeiros textos no mundo dos operários rurais, particularmente explorados no trabalho exercido nas zonas de latifúndio, onde a estrutura fundiária e os métodos de trabalho eram quase feudais, e na incipiente indústria que se estabelecera nas cinturas das grandes urbos. Com Mário Dionísio, essa reflexão passa a incluir os espaços urbanos e aqueles que, na cidade grande, eram vulgarmente vítimas da usura capitalista. O Manoel Afonseca, no final da sua vida e da sua obra, vai também percorrer estes caminhos com o livro Um Anjo no Trapézio. O neorrealismo assumia, de forma programática, estética e ideológica, uma atitude divergente em relação ao socialismo utópico e a expressão literária que esteve na geração de 70 e no realismo de Ferreira de Castro e de Leão Penedo. O neorrealismo refletia, de modo corajoso e assertivo, nos seus melhores textos, uma abordagem antropológica, cultural e política dos fenómenos sociais portugueses, trazendo para o plano ficcional o debate dialético dessa realidade. Era, segundo Alexandre Pinheiro Torres, um humanismo humanitarista, ou um humanismo de tipo novo, sob a ótica da análise marxista do real, em que o homem, o meio e a sua circunstância seriam matéria primordial de especulação narrativa. Diz-nos Alexandre Pinheiro Torres, O Congresso do Partido Comunista da União Soviética, realizado em Escova em 1934, teve, entre outras consequências no nosso meio e ao nível da militância partidária, a polarização dos intelectuais marxistas portugueses em torno de algumas revistas literárias que surgiram logo nesse ano e no ano seguinte. Entre elas, pela ação desenvolvida, é de salientar a Gleba, publicada em Lisboa, Outro Ritmo, no Porto, agora Coimbra, Gláudio, de Lisboa, O Diabo, publica-se também na capital a partir de 1934, mas Sol Nascente, que foi uma das mais importantes, juntamente com O Diabo, não confundir com esse diabinho que anda por aí, só três anos depois, em 1937, no Porto. Estas últimas foram as que estariam destinadas a perdurar, mas ambas deixaram de ser publicadas a partir de 1940. A Vértice vai publicar-se posteriormente, inicialmente com uma posição canensiana e só mais tarde a teoria marxista entronca nos seus conteúdos. Como sabem, ainda hoje, numa segunda série, se publica a Vértice. Na revista Gláudio, surgirá em 1934, um artigo em que Álvaro Salema ataca o idealismo de Antero e, no substantivo do discurso, a geração de 70. Será este artigo de Salema, junto com as diretrizes emanadas do Congresso do Partido Comunista da União Soviética, de 1934, que irá despoltar e estabelecer as coordenadas de intervenção crítica e literária da geração neorealista em estação. Esta nova corrente, ainda em esboço, em meados dos anos 1930, irá opor-se, no plano estético, conceptual e ideológico, aos modernismos, ao do Orfeu e depois da presença. Segundo vários teóricos do neorealismo, ambos os modernismos viviam à sombra de um estatismo ideológico redutor ou fascinados pelo utopismo de Próden, adotado pela geração de 70, acreditando que a sociedade era suscetível de evolução automática, sem intervenção do homem, que a natureza se encarregaria de corrigir os excessos. Ora, o neorealismo entendia precisamente o contrário, que não há evolução social, científica e cultural sem a luta, a participação e a ação dos homens. Que as sociedades só pulam e avançam pela determinação e a vontade consertada de homens e mulheres. Estas duas formas de ser e estar perante o real e as suas determinantes está patente na célebre polémica entre Régio e Cunhal, sob o título de uma encruzilhada dos homens, exercida entre 1938 e 1939 nas páginas da Sierra Nova, reveladora das posições antagónicas que ambos defendiam. José Régis, escudado de uma arte autotélica, alheia ao pulsar do real, cotidiano e dos movimentos sociais, e Álvaro Cunhal, defendendo uma arte interventiva, concernente com a luta e as aspirações dos povos. Uma arte posta ao serviço do homem e da transformação cultural, social e política. Quando, em 1939, Alves Rodol, então com 27 anos, publica Gaibéus, o Conselho de Vila Franca de Chira, a que o fascismo apelidara de Avermelha, pela sistemática resistência com que as suas populações enfrentavam o Estado Novo, atingia números sociais avassaladores. Vejamos. Com uma população que rondava 24.400 pessoas, todo o Conselho, o número de analfabetos era superior a 16.000, atingindo em zonas rurais, como o Calandrais, por exemplo, 90% de analfabetos. E em São João dos Montes, e aqui em Calandrais, o Alves Rodol vai ser um dos pioneiros no ensino, na alfabetização, e em São João dos Montes, 84% da população. Mesmo a já industrializada Alhandra, com cerca de 3.500 habitantes, possuía uma taxa de analfabetismo de 72%, e Vila Franca, sede do Conselho, 62%. Tendo em conta que o Conselho dista cerca de 25 km de Lisboa, agora será menos que o Alto Estrada, e já possuía, à época, caminhos de ferro e uma estrada nacional que ia ligar à Lisboa, estes números são sintomáticos da formação social do país, e da incapacidade da República, da Primeira República, do Estado Novo, para inverterem a trágica realidade herdada das últimas décadas do desvario monárquico. No ano da publicação de Gaibel, a Soda Póvoa, por exemplo, uma das mais importantes indústrias daquela zona, pagava, em média, aos seus assalariados, 12 escudos e 62 centavos por dia, salário que era insuficiente para garantir duas refeições diárias. Mas também neste ano, por exemplo, as jornas de um trabalhador rural não ultrapassava os 4, 5 escudos por dia, num trabalho de sol a sol. Na agricultura, onde se trabalhava de sol a sol, cerca de 60% da população, a realidade salarial garanjava a pulso, a coragem, na Praça da Jorna, era ainda mais trágica. Esta realidade, que o romance de Redol expressa e criticamente analisa. Com Gaibel, de Alves Redol e Esteiros de Soeiro Pereira Gomes, estabelecem-se as coordenadas fundamentais do quadro iniciador de um movimento cultural, filosófico e cívico, que pretendia traduzir no processo literário a luta pela dignidade da pessoa humana, como o Armando Bacelar sintetizou numa nota crítica publicada em 1947 na revista Vértice. É a busca da dignidade através do processo literário que leva o autor a percorrer com a perspicácia atenta de um antropólogo e afetos e até ignorado, o até ignorado universo do descamisados, desses homens e mulheres que de alto ribatejo e das beiras desciam às lesírias pelas mondas e ceifas, trabalhando de sola-sola, amelhando uns cobres escassos e sofridos, que lhes permitia manter a corela e alimentar a prole nas suas serranas e madrastas terras. De qualquer forma, há aqui diferenças sociais entre os gaibéus, os ratinhos e os rabzanos, os ribatejanos. Os ribatejanos não possuíam terra, muitas vezes nem sequer a própria casa, enquanto os gaibéus tinham corelas suas e tinham a sua própria casa. Tinham gado, tinham casa, ou seja, podiam sobreviver mal da terra. O que vinham era em busca de um dinheiro extra para as outras necessidades. Há aqui diferenças e mesmo entre os rabijantes havia também diferenças. Por exemplo, os valadores eram trabalhadores especializados. Eram a eles que havia traçar o perímetro dos valados para o arroz, por exemplo. E esses já tinham um sindicato e tinham organizações que podiam defendê-los e impor jornas diferentes daquelas que tinham o trabalhador braçal dos campos. Este mundo da gente miúda olhando as éguas que pastavam de patas amarradas, espelhando a profunda consciência que também eles eram éguas de mãos piadas, palavras do Rodol, nunca antes foi abordado com lucidez analítica munido da bagagem ideológica que lhe permitiu aprofundar os diversos interesses sem confronto como o autor da fanga nos permite nesse soberbo romance. Contornando desse modo foram tal e corajoso os limites efabulatórios de uma arte criada para deleito e reflexo do mundo concentracionário e corporativo da burguesia. Rodol nesta obra de estreia vai mais longe da abordagem dos afluentes que determinavam as condições de sujeição e miséria dos seus protagonistas o Portugal conservador e beato erigido pelo Estado Novo e a influência que essa conjuntura política teve nos processos retrógrados do meio rural nas relações sociais e materiais nos meios de produção que levaram à desumanização dos homens que viveram esses processos impedindo-os de ter plena consciência da sua condição de explorados de ego à piada do que a análise que, por exemplo, o autor brasileiro gasiliano Ramos desenvolve no seu Vidas Secas romance publicado um ano antes de Gaibel e percorrendo os mesmos territórios de dependência do homem face aos elementos e à usura de outros homens paradoxalmente Redol não deixa de introduzir na pirâmide social de Gaibel os traços de solidariedade e consciencialização coletiva que tornam este romance inicial um documento humano uma viagem ética crítica e pungente sobre o território dos excluídos dos homens e mulheres que trabalhavam nos arrozais e sobre os quais pendia a mão persecutória de Agostinho Serra mandante de senhores um traidor de classe portanto e essa abstrata e longínqua senhora companhia omnipresente símbolo do capitalismo sem rosto todo poderoso causa próxima na abstração que envolve da degradação humana a vários níveis da escala social Redol num desabafo agastado em autodiegético discurso define com o seu verbo agresto e raso a condição de aviltante miséria a que estes homens e mulheres sopé da escala social vítimas primeiras de um sistema quase feudal foram votados os gados e os seifeiros tudo gado em fanga regressará ao tema da subcondição humana dos trabalhadores contratados referindo-se-lhes como com a mesma segura verbal como andando todos de cabeça baixa como se tratasse de um bando de animais a comer na Resteva o que lhes espera Redol é a submissão destes homens e mulheres à ausência de revolta Rui Nunes por exemplo dirá isto de forma mais demolidora há sempre um pobre com medo eis a pobreza total a senhora companhia simbolo tento a depolar da exploração de agentes da borda de água capitalismo sem rosto imbergindo das tenazes opressoras do Estado Novo aparece referida em outros textos de Redol nomeadamente em avieiros e barranco de cegos Redol observa e define com certeiro bisturi analítico sem paternalismos com dialética argúcia as clivagens que dentro dos mesmos tipos sociais estabelecem impedindo a luta e as reivindicações comuns que apenas servem objetivamente para perpetuar o poder discricionário dos exploradores Gables é um romance lapidar do movimento estético e literário que teve na sua genza o contar das vivências das lutas e das dores dos humilhados dos homens que acrescentavam mais real ao real no dizer de Oscar Lopes Gables o primeiro romance de Redol é um marco histórico do movimento neorrealista dado que iniciador de uma corrente literária sem a qual dificilmente conseguiríamos entender o contexto socioeconómico vivido durante o regime fascista e as lutas a que essa especificidade social histórica deu origem Oscar Lopes refere num estudo que dedicou este romance de Redol que o autor não prestou particular atenção como faria em textos posteriores à dialética pessoal da conduta à entredeterminação de uma personagem e da sua história opondo-se desse modo ao personalismo literário presencista é a opressão que emana estes homens e mulheres que clabutam na campina e torna corpo que lhes dá sentido de gesto e de coletivo e esse sentimento abstrato mas fundamento intuído da opressão ainda ainda que o não sabam expressar em ato em coletivo grito revolta o único dentre eles que o sabe partirá solitário pelos caminhos do mundo conduzir-lo a em maio e junho de 1962 à luta à greve e às manifestações pelo aumento dos salários e pela jornada de trabalho de oito horas que foi duramente reprimida pelo fascismo como sabemos em Gaibel e Fanga Redol não cuida de descrever o campo e as suas naturais belezas ao modo regionalista e subjetivista de um Augusto Gil ou Afonso Lopes Vieira a paisagem rural em Redol mesmo a de um ribatejo não existe para contemplações líricas ou descrições abstratas rendidas à grandeza dos elementos e ao seu pittoresco existe enquanto lugar concreto onde homens e mulheres trabalham a terra e desse esforço da mais-valia produzida par que a fatia recebem a lesíria ribatejana e a sua estrutura quase feudal é o palco de um combate desigual o palco da usura extrema e a sua abordagem dialética neste romance de tese é soberba e exemplar é o humano que habita a paisagem que a sofre e transfigura suas dores ódios paixões sobre o qual o olhar de Redó se debruça atento questionador e agreste o lírico sentimental e populista o formalismo estético que o embala está fora do universo prosódico do redoliano a vida não se contempla à sombra das árvores ao frescudo do rumor das fontes no dedilhar nostálgico dos arrobos fadistas e do conformismo o olhar inquiridor e crítico de Redó destrói o telão mistificador da falsidade e busca como elemento soberano e conjuntivo o drama verdadeiro dos explorados que se debruçam sobre a terra diz-nos das condições quase subhumanas em que desenvolve a vida e a luta dos que nela trabalham expõe um mundo cru as igualdades sociais num quadro em que a luta de classes se ramifica e estrema regresso Oscar Lopes e ao seu texto sobre Guy Béus para refir uma passagem com a qual não poderia estar mais de acordo o protagonista da ação é claramente coletivo como acontece com o coro da mais antiga tragédia ática é este aspecto da introdução na estrutura ficcional da personagem num corpo coletivo que pela vez primeira torna consequente estrutural estética neorrealista embora o realismo social já tivesse cultores de mérito reconhecidos influentes Ferreira de Castro Aquilino Ribeiro etc é com este romance que o neorrealismo se funde e vem consignar um dos mais profículos exaltantes e duradouros movimentos literários de todo o século XX português criando novas linguagens não só e muito menos pela transformação das formas estéticas como pelo desvendamento de novas temáticas de representação dos homens e esses novos conteúdos vão renovar para os traduzir nas adequadas formas construindo arte sem ignorar nem atraiçoar o humano não esquecemos que o próprio Rodol afirma no prefácio de Gaibel que este romance nasceu quando muitos morriam por nós referia-se naturalmente à guerra civil espanhola o nós que ele próprio inaugura na sua componente narrativa esteiros de Soeiro Pereira Gomes de 41 ano da publicação de esteiros é apesar da desregularização social e política que a guerra estabelece e da opressão desgeneralizada um período de alguma agitação no meio político e literário tanto pelo agudizar das contradições que o conflito vem instalar nas relações entre as diversas classes sociais manifestamente de forma mais incisiva nas donas industriais e de latifúndio quer pela ameaça real da guerra se expandir para a leste a Alemanha preparava-se então para invadir a Ursa quer pela contínua resistência que as forças progressistas travam contra o fascismo luso a partir de ações de massas na denúncia do agravar da repressão do desemprego das condições de vida e trabalho e o flagelo da fome que atingia o proletariado os alemães fazendo pressão sobre o governo de Salazar tendo por causa o voo frêmio que torpedeiam o cargueiro ganda e os vapores corto real e casquel com mais subtileza mas prefigurando a mesma intenção de cerco e influência a universidade de Oxford obedecendo a uma sugestão do governo inglês atribui a Salazar o título de doutor honoris causa há greves de estudantes e dos operários testes da Covilhã o país sofre nesse ano a ação de um ciclone devastador no campo da ação intervenção cultural Alves Rodol publica marés Fernando namora terra Bento Jesus caraça conceitos fundamentais da matemática João José Cofel sol de agosto Joaquim namorado avisa a navegação Manoel da Fonseca planície Mário Dionísio poemas Isidónio muralha beco inicia-se a publicação dos cadernos de poesia novo cancioneiro livros que vêm contribuir face ao compromisso social que expressam para uma mais apurada interventiva e abrangente reflexão sobre as complexidades relacionadas entre a arte literária e o real avassalador desses dias de brasa o mundo objetivo do trabalho e da exploração que o envolve fazendo com que essa relação se torne mais clara e dialética e consciente impondo uma visão humanista do mundo e uma linguagem que se opunha aos desvarios modernistas e reacionários de Marinetti e de Anunzio que os escribas salazarentes de serviço adotariam como modelo de intervenção literária e filosófica António Ferro Augusto de Castro Fernanda de Castro João Gaspar Simões António Quadros Álvaro Ribeiro Orlando Vitorino etc e às confusões estético-conservadoras dos presencistas que correspondiam a um certo ambiente de ceticismo quanto aos ideais de outros cientistas e republicanos de progresso que se relaciona com o colapso do liberalismo em 1926 e por isso os presencistas aspiram em geral a uma literatura e a uma arte desarticuladas se não mesmo aliadas de qualquer doutrina diretamente interventora o aparecimento dos esteiros vem aprofundar o caminho de descoberta e denúncia social iniciado com Gaibéus de Redol incidindo a obra de Soeiro e a sua especulação política ou social sobre os universos da exploração do trabalho infantil cuja coordenada as coordenadas mais abjetas escapam às consciências burguesas católicas e a grande parte da intelectualidade urbana Soeiro Pereira Gomes introduz no discurso literário deste exemplar romance dados sociológicos novos uma linguagem sensível e erguta que mergulha fundo nesse nicho de desperdizível exploração da indústria artesanal dado que exercida sobre os mais indefesos elementos da base social levando o leitor a tomar consciência dessa realidade da vida agreste desse núcleo sobre o qual o capital e o fascismo exerciam toda a sua inumana brutalidade exibindo sem desfarce a infâmia ideológica e funcional que o estruturava essas vulneráveis ilhas humanas ainda não inscritos no corpo diegético do neograalismo o mundo da infância e da pré-adolescência da miséria que desde o berço o invade de forma violenta ordida pela ganância que vai destruindo sonhos capacidades modos outros de crescimento e realização pessoal e coletiva um mundo do desenrasca da luta cotidiana por um naco de pão para enganar a maligna do trabalho escravo mostelhais da rebeldia da ternura do companheirismo da aventura e da transgressão esse universo épico que o verbo durido e sensitivo de Soeiro Pereira Gomes trata e percorre com objetividade e plena maturidade formal e sintática a expressiva utilização do linguajar das gentes da Beira Tejo doseando de modo exemplar o drama e o jocoso popular com a agudeza da análise das condições da proguesia o gradual cinismo que os títores em presença estabelecem entre si Castro versus José Vicente para melhor definir os campos da exploração e o espaço que ambos cabem na refrega da copidez Castro usando sabido e matreiro controlado controlado em impudência José Vicente exercendo sem rebuços a violência física e económica sobre os assalariados que dependiam da parca jorna ganha de sol a sol nos cilhais para iludir a fome se eu pudesse baixar um escudo que fosse aquela gente pensa José Vicente a pressentir-se já a piado da pileca e da posa fidalgada de outrora intuindo a ameaça que a fábrica grande a representa para os seus modos de vida e de exploração José Vicente expoliado do espaço em que assenta o seu telhau regressará à condição de pobreza e à proletarização Castro vendo partir para a fábrica os braços que tanta falta lhe fazem nos campos parecendo que outros tempos virão que o progresso social que a fábrica representa começará a invadir o seu espaço que o medo a cobiça o seu sorriso enigmático e cínico e o seu modo de exploração feudal poderão ter os dias contados mas há sempre na literatura que tem o marxismo como processo analítico e ideológico cadinhos de sol uma luz que se acende na noite e os jovens desteiros terão mesmo no cerco dramático que os oprime esses cadinhos de esperança que fazem mudar o mundo gineto que espera face encostada às grades da enxovia o regresso à vida livre afinal foi preso por roubar laranjas ou um pão tanto faz sonha que o gaitinhas o maquinete ou o sagui ou o tom mix dos filmes o virão libertar e ele possa uma vez mais ir à feira e debruçar os olhos de dentes da ternura nos olhos da rosete gineto sonha mas não sabe que gaitinhas anda já pelo mundo em busca dessa estranha e misteriosa coisa que faz os homens maiores que a sua altura e quando a encontrar é ele que virá libertá-lo e mandar para a escola aquela malta dos telhais moços que pareciam homens e nunca tinham sido unidos alexandra Obrigado.